Tenho uma casa vazia Desligo e ligo o telefone Se me apetecer Deixo a escala, volto à tarde Ando à roda com tonturas Tomo as gotas de atenção Vou planear As loucuras que não fiz As ideias que não tive Os encontros a que vou Mais uns que vi Digo que me sei da boca Posso aquilo que quero A pensar se assim não fosse Como é que seria? Tenho uma vida de sol Ou de mal acompanhado De noite pela noite Até ficar cansado De manhã não faço tempo Mas tenho de ocupar Se esta luz faz mal aos olhos Eu não vou olhar Olho para um dos lados Já não sinto o que sentia Porque é que eu não sou capaz De responder Nem para mim Nem para ninguém Nem para ninguém Que o que eu quero É tão vulgar E ninguém tem Ou serei só eu a não ter Porque é assim Tenho uma casa vazia Com gavetas no telhado Perco o tempo Perco o dia Olhar para o lado Da janela vejo o rio Rio do que vou fazer Desligo e ligo o telefone Ao intervice Desde a escada Volto à noite Vou subir-me às as escuras Tomo coisas para dormir Vou descansar Torturas Até amanhã Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto